Gente, peguei um trem muito bruto. Que que é isso aqui, meu Deus? Nossa Senhora! Alô, me ajuda aqui! Galera, vai lá dar a pesca. Hoje nós estamos aqui no Rio Doce. Tô usando aqui, ó. Chilapinha de isca. Do Reis também, tá? Vamos tentar pegar um trairão, né não, Reis? Choveu bastante, a água tá suja. Não tá como a gente esperar, mas vai sair o trairão se meia. Galera, vamos começar a pescaria aqui, ó. O único lugar que nós achamos com a água mais calma. A gente já viu o peixe passando aqui. Aí, Reis. Joga pertinho, não precisa jogar longe não, tá? Aê, garoto. Você é esperto, ele jogou na ponta da pedra. Pé da pedrinha, né, Reis? Tem uma traída dormindo debaixo ali, não tem? Isso aí, vamos colocar aqui na secretária. Cadê onde você tem? Tá aqui, ó. Colocar na secretária. Tá chovendo, ó. Vamos esperar lá na sombrinha, né? Ó, que as... Na hora que as varas baixarem, não acorda, cara. Saiu um peixe agora. Lu fez como um peixe ali, hein? Nossa Senhora! A minha também. Ferreira um trem aqui, gente. Que doideira. Você viu aqui, Lu? Gente, peguei um trem muito bruto. Que... Que que é isso aqui, meu Deus? Nossa Senhora! Lu, me ajuda aqui! E... Gente, é bruto. Eu tenho certeza que isso é africano. Do jeito que tá puxando. Nossa Senhora! Gente, não é africano, não. Que que é isso, hein? Que que é isso, hein? É bruto. É africano. É bitelo de africano. Nossa Senhora! Ué, sua... Cê tá doido? Prenda os pais. Vamos puxar pra cá, gente. Ué! Olha o tamanho desse africano, gente. Cê tá doido? Ah, esse foi pra casa. Tô com vontade de fazer cocô. Ué! É galera, pelo jeito vai ser de tirar bagre do rio hoje, ó. Esse aqui é o que o Lu fisgou, ó. Esse aqui é o bagre comum. O jundiar, né? E eu ferrei aquele africano lá, que eu já até dei pra dona já. A dona falou que vai almoçar ele hoje. Olha como é que a água tá suja, gente. É o prato cheio do bagre. Mas não, vai que sai um trairão, né? Vamos desanimar, não. Ô Lu! Salvaram a sua, vai embora desse jeito, hein? Os meninos tão aqui, ó. Jogando pra baixo da correnteza. Pra onde saiu o bagre. O africano saiu aqui, ó. Saiu nesse porcinho de nada aqui, ó. Bitelo. Aí galera, aí galera. Olha o que que saiu aqui. Olha o porquê que... Garra... Negócio da gente, ó. Olha lá. Ele enrola o rabo. Enrola o rabo nas trouxeiras. Quem tira? Olha. Engoliu uma tilapia inteira. Olha que bicho safado. Vou mostrar pra vocês um detalhe aí, ó. Olha lá. Faz força. Segura igual uma cobra mesmo, ó. Olha que bicho danado. Tem como mexer aqui, não? Olha aí. Esse bicho, eu vou falar com você. É o terror do pescador. Ah, moleque. Se lá em casa não tivesse, eu ia levar lá pra casa. Lá em casa já tem um. Olha aí, ó. Olha aí. Olha só. Ele engoliu a tilapia inteira. Olha o rabo dela aqui. Olha. Que bicho guloso. Você tá doido? Olha o rabo da tilapia. Trocar um trem, né? É isso aí, galera. É pescaria com água suja assim mesmo. É bagra, é... É mussum. É tudo quanto é trem. Os meninos resolveu trocar de lugar. Ah, vamos pra um lugar mais bonito. Ficou no meio do mar daqui. Pernilão puro. E tá arrancando, né? Com um barquinho atrás da outra. Ai, gente. Ué? Aqui? Você tá doido? Muito obrigado. Tchau. 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 Tchau.